Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Eu já tô... Ficou engraçado pra mim, aclareou eu não consigo nenhuma. Cara, é porque você é uma pessoa engraçada. A Clare Dovo, assim, essa foi muito interessante, por quê? Eu tinha essa história, né? Tava lá, eu tinha... Assim, eu tinha um planejamento, né? Você preparou aqui, presta atenção vocês de casa. Eu estava alucinado, não parecia que era, mas não era. Você preparou aquilo. Naquele dia, isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra. Mas naquele dia, o programa era sobre medicina interna, era sobre exames que as pessoas fazem. Câmeras dentro. Câmeras que podem antecipar, ou até cancelar cirurgias complicadas, invasivas. Exames que mostram lá dentro o que tá acontecendo no corpo humano. Eu pensei, tá, o dia é perfeito. Pra eu falar aquela historinha lá. Aí, o Dr. Calil chega sempre bem em cima da hora. E ele tem mil qualidades, e entre elas não está incluído o bom humor. De uma forma geral. Todas as qualidades que ele tem. Só que nesse dia, ele ainda tava mal-humorado. Então, você imagina uma pessoa que não tem o bom humor como grande qualidade, ainda tava com mal-humor. Ferrou! Ferrou! A tromba chegava de esbarrar na parede, assim, sabe? O ovo apodreceu. E aí, ele chegou, pô, mal, tô mal. O que que era? Ele tinha perdido um paciente. Um paciente, ele tinha passado a noite inteira na UTI. Procedimento que foi contrário à definição dele. Ele tava muito chateado. Eu, na pretensão de achar que eu poderia resolver... Esse é um grande aprendizado. Vou alegrar, vou fazer por ele. A gente trabalha com comunicação e a gente comete erros de comunicação que são grotescos, né? E eles acontecem numa empresa de comunicação. Tenho certeza que acontece aqui também. Você que é de revista também sabe que isso acontece. Aí, eu falei, não, pretensiosamente, não, eu vou te melhorar, melhorar essa cara. Como? O que é isso? Não tinha noção da gravidade. Bom, mas nenhum erro acontece sozinho, né? Porque aí, precisou do Botini, meu queridíssimo diretor de TV, falando no ponto, igual tá falando aí no ponto. Só você tem o ponto. Só o prédio. Vocês são muito felizes. O que que ele disse no ponto? O ponto é um mundo à parte. O Botini falou assim, olha a tromba do Calil. Aí, eu olhei. Eu olhei, não só olhei, é um burradíssimo, eu já tava começando. Então, a vida é feita de encontros e despedidas, mas tem um encontro que é mais triste que todos. Eu encontro da Clara com o ovo dentro do bolo. A Clara fala pra Gema, a gente se encontra dentro do bolo. O Botini, olha a cara do Calil. Eu olhei, falei, ele não entendeu, ele não entendeu a piada. Poderia ficar nisso. Então, vamos falar de exames que mostram, não só a Clara dentro do ovo, mas também coisas que podem... Poderia, não. Não. Continua. Eu assisti isso. Ô, doutor, não gostou, não? Ih. Não foi uma brincadeira. Não foi uma maneira legal. Em Minas tem esse ditado. Se o cavalo é coiceiro, você passa atrás do cavalo e toma um coice, a culpa é de quem? É sua. É sua, né? Óbvio. E aí foi mais um, eu falei, aí doutor, não gostou? Ele falou, não, você não foi bem. Ele falou, então vamos com você. Aí eu falei assim... Um ovo podre aqui. Aí eu falei assim, ele tá chateado, é porque eu não dei parabéns pra ele no dia 7 de julho. Foi aniversário dele. O aniversário dele é dia 7 de agosto. As pessoas comentaram que você tinha fumado um olho antes, não é verdade? Cara, era cedo. Eu chegava na TV às 6h30, eu tava me preparando pra maratona em Mont Blanc, na divisa da Suíça com a França, corri 40km em 10 horas de prova nos Alpes da Suíça, tava no auge da minha preparação, tava super na adrenalina da prova, enfim, era impossível. Isso aí, essa não foi a única, essa só foi uma das que surgiram, assim, da solidão de uma orelha. Uma orelha nunca sabe que ela é parra. Nunca, uma orelha nunca, você já imaginou que uma orelha, nunca viu a outra? Mas ela vê outras orelhas. Ela vê as outras, ela acha que o mundo é assim que ela tá sozinha, e quando dá no espelho, no espelho não é real, ela vê, fala, só eu que sou sozinha, porque eu vejo que você tem duas, eu vejo, mas cadê a minha? E as orelhas vivem esse drama, cada uma com a sua dor. Gente, o Fernando foi lindo. É, obrigado. Obrigado. Obrigado.